Olá alunos, tudo bem? Meu nome é Mariana Orrico, sou professora da disciplina de educação inclusiva do IFRN, tenho formação em pedagogia e especialização em arte-terapia e educação do ser pela UFRN. Além disso, trabalho há alguns anos com pessoas com transtorno do espectro autista em contextos escolares e não escolares. Bem, nossa aula de hoje será uma continuidade e uma complementação do material da aula 10 referente aos transtornos do espectro autista. Estou utilizando esse termo porque o termo transtornos globais do desenvolvimento ainda é utilizado, mas estudos estão trazendo esse termo transtorno do espectro autista. Então, para iniciar nossa aula, iremos falar primeiramente na parte 1 sobre os transtornos do espectro autista características. Então, um pouco do nosso roteiro dessa videoaula. Na parte 1, nós vamos ver as características dos transtornos do espectro autista e na parte 2, irei convidar uma professora chamada professora Débora Mara, que estará trazendo contribuições a respeito dos recursos e estratégias de ensino-aprendizagem para estudantes com transtornos do espectro autista em sala de aula regular. Então, o objetivo da parte 1 seria descrever as principais características dos transtornos do espectro autista. Vamos, então, às características. Certo? Então, esses sujeitos com transtorno do espectro autista apresentam atrasos e desvios nas áreas de socialização, linguagem e comunicação, comportamentos e interesses. Então, quanto à socialização, essas pessoas apresentam dificuldades nas interações sociais. Que seriam o quê? Essas pessoas, muitas vezes, elas buscam o isolamento, né? Por quê? Porque alguns autores colocam que esse isolamento social é devido às dificuldades das pessoas com esse transtorno se colocar no lugar do outro, de compreender sentimentos, pensamentos, ideias e pontos de vista alheias ao seu mundo, né? Então, esses sujeitos, eles apresentam essa dificuldade, né? Em compreender esse mundo que está ao seu redor. Então, é mais confortável para ele estar nesse isolamento. Certo? Uma outra característica também presente nesses transtornos é que, ao falar, eles podem não direcionar o olhar para o outro. Ou seja, eles apresentam dificuldades em estabelecer o contato olho a olho, o contato visual. E alguns estudos relatam que essa é uma das primeiras características que são evidenciadas logo nos primeiros anos, né? Onde se começa a se manifestar, né? Alguns aspectos que levam ao diagnóstico desses transtornos. Continuando, temos também a dificuldade em compreender expressões faciais e gestos. Então, eu trouxe um exemplo, né? De um quadrinho, certo? Que traz o Garfield fazendo um gesto, certo? Para o seu dono, né? E esse gesto, ele é facilmente compreendido pelo seu dono. Ou seja, ele compreende que o Garfield quer que ele execute alguma ação, certo? Fazendo aquele gesto, dando aquele indício comunicativo. Já para as pessoas com o transtorno do espectro autista, há uma dificuldade nessa compreensão. Então, possivelmente, se uma pessoa se aproximar de um sujeito com transtorno do espectro autista, fazendo algum determinado gesto, né? Que é compreendido pela sociedade, né? Mas, será, ele vai apresentar dificuldades em compreender aquele gesto, certo? Uma outra área que aparece comprometida é a da linguagem de comunicação, certo? Então, algumas pessoas com esse transtorno apresentam dificuldades em desenvolver a linguagem oral. Ou seja, a maioria das pessoas apresentam dificuldades em se expressar através da oralidade, certo? A maioria delas, tá? E uma outra parte das pessoas com esse transtorno apresentam a fala, tá? Mas, se expressam de maneira incomum, tá? Como, por exemplo, usando a inversão pronominal, né? Que é quando a pessoa, ela utiliza as frases em terceira pessoa do singular. Ou seja, ele se comunica ao invés de falar, Eu quero uma chave, eu quero a bola. Ela vai falar, ela quer a bola, né? Então, quanto à recolalia, essas pessoas repetem frases ou palavras, tá? De um outro, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu trouxe, né? O homem está falando, quer tomar água? E o menino responde, quer tomar água, né? Então, ele está repetindo, né? De maneira imediata, certo? Aquela fala, certo? E já outras pessoas apresentam uma recolalia tardia. Eles podem apresentar essa recolalia tardia. Ou seja, eles trazem frases, palavras vivenciadas e escutadas em contextos anteriores, em situações anteriores, certo? E aí, trazem para situações reais em que eles estejam vivenciando, tá? Com fins comunicativos. Uma outra característica seria a dificuldade em iniciar e manter uma conversa. Então, nesse exemplo aqui, né? A mulher está falando, acho que este é o caminhão maior. E o menino responde, caminhão de lixo, caminhão de bombeiro, van, ônibus. Então, quer dizer, ele apresenta uma dificuldade em estar continuando essa conversa, né? Dentro daquela temática e aí começa a falar outras coisas que não tem sentido naquele contexto, certo? Uma outra característica também importante é que eles utilizam o outro como um instrumento. Ou seja, quando eles apresentam dificuldades em pegar algo, em conseguir algo que deseja, eles utilizam o outro como um instrumento. Então, nesse exemplo aqui, a menina está provavelmente querendo algo que está na geladeira. E aí, ela, para fazer com que ela execute aquela ação, ela só utiliza a mulher, né? Pegando em sua mão e indo, levando-a até a geladeira. Uma outra característica também muito importante é que eles são pensadores visuais. Ou seja, essas pessoas, eles compreendem melhor as ações cotidianas, as situações do dia a dia, né? As propostas de iniciar uma interação com eles, né? Se forem proporcionadas a eles, a esses sujeitos com esse transtorno, imagens, né? Se forem disponibilizadas a eles, imagens, objetos concretos que tornem o mundo ao seu redor mais compreensível. Uma outra característica, né? Referente à linguagem e comunicação seria a compreensão da fala, mas não de metáforas, né? Nessa frase, vou pisando em ovos. Temos o quê? Eles podem apresentar uma compreensão da fala, né? Por mais que ela seja limitada, tá? Mas não de metáforas. Então, a tendência da maioria das pessoas com esse transtorno é de compreender uma frase de maneira bem literal. Então, nessa frase aqui, vou pisando em ovos. Consequentemente, ele irá imaginar que uma pessoa está caminhando, né? E realmente pisando em ovos, tá? Uma outra característica, uma outra área do desenvolvimento que é afetada são referentes aos comportamentos e interesses. O que seria isso? Seria a manifestação de estereotipias motoras, tá? Ou seja, alunos com transtorno do espectro autista, eles apresentam movimentos estereotipados que eles fazem com o próprio corpo. Ou seja, movimentos de balanceios, movimentos com giratórios com as mãos, né? E alguns estudos relatam que esses movimentos são movimentos reconfortantes e são, na maioria das vezes, produzidos em situações em que o sujeito está extremamente ansioso, né? Com algo que irá acontecer, ok? Uma outra característica seria o apego excessivo a determinados objetos. Ou seja, alguns sujeitos com esse transtorno podem se interessar por pincéis, né? Por fitas osmétricas, por galhos de plantas, né? Sem nenhuma função, além de ficar apenas manuseando, desenvolvendo alguns gestos, alguns movimentos, né? Com esses objetos, certo? Uma outra característica que se manifesta nesses transtornos referentes aos comportamentos e interesses é a resistência às mudanças. Ou seja, eles apresentam um apego muito grande às suas rotinas. Então, se algo foge daquilo que ele é previsível, ele poderá emitir comportamentos relacionados à frustração ou comportamentos de ansiedade. Então, por exemplo, se todos os dias ele faz o mesmo trajeto para a escola, Então, se esse trajeto for modificado, ele irá se sentir desconfortável com essa mudança, ok? Uma outra característica seria as dificuldades em manusear objetos de forma funcional. Então, por exemplo, né? O que temos aqui? Um pincel, não é isso? Então, para que serve esse pincel, né? Para fazer pinturas em papel, pinturas em tela, né? Utilizando para isso, logicamente, a tinta, certo? Então, nas mãos de uma pessoa com autismo, esse pincel ganha uma outra função que não aquela que é compreendida melhor pela sociedade. Então, nas mãos de uma pessoa com autismo, ele ganha uma outra função que seria fazer alguns movimentos, né? Com esse pincel, ficar batendo na mesa, né? Ficar fazendo movimentos giratórios, certo? Então, esse pincel foi utilizado pela pessoa com autismo com uma outra função que não aquela que realmente para... Então, esse pincel foi utilizado por uma pessoa com autismo com uma outra função que não aquela a que ele realmente se destina. Então, aqui nesse exemplo, um homem, né? Tentando interagir com um menino através da brincadeira, né? E aí ele fala, né? Fogo, me ajuda! E também, né? Frente à resposta que o menino não deu, né? A ele, ele pensa, ele só se interessa pelas rodas. Então, temos aí duas situações, né? Que se evidenciam, né? A dificuldade da pessoa com autismo em brincar de faz de conta, né? E também o interesse por um aspecto do carro, que é girar as rodas, né? Então, ele não está utilizando o carrinho de uma maneira funcional, né? Como qualquer outra criança utilizaria, ok? Uma outra dificuldade seria a de estabelecer a tensão compartilhada. O que seria isso? Retomando aqui a ideia do pincel, né? Temos o seguinte. Aqui, estamos olhando para um pincel e estamos compartilhando de um mesmo interesse, né? Então, a pessoa com o autismo, ele vai ter dificuldade em estar compartilhando essa atenção comigo, certo? Então, provavelmente, eu estarei com o pincel na mão e ele vai estar prestando atenção em algum outro estímulo visual, em algum outro estímulo auditivo que está presente no meio, né? Que está presente no meio, ok? Uma outra característica seria a auto- ou heteroagressividade. Então, esses comportamentos podem ser evidenciados, certo? Em alguns sujeitos, tá? Então, a autoagressão, que seria ele se autoagredir, agredir a si mesmo, e a heteroagressão seria a agressão ao outro. Mas esses comportamentos, eles são emitidos, são devidos à dificuldade em se comunicar, em se expressar através da oralidade. Então, eles acabam emitindo esses comportamentos, né? Devido ao outro não compreender, muitas vezes, o que ele deseja, né? O que ele está tentando se comunicar, né? Então, ele utiliza esses comportamentos agressivos como uma maneira de comunicação daquilo que não está lhe fazendo bem, certo? A manifestação de comportamentos auto- ou heteroagressivos podem ser explicados também pela hiper- ou hipossensibilidade sensorial, que seria a hipossensibilidade sensorial ocorre quando as pessoas com esse transtorno, eles apresentam uma hipossensibilidade aos estímulos sonoro, auditivo, visual, tátil. Então, por exemplo, eles podem se sentir extremamente incomodados e desconfortáveis ao escutar um barulho de descarro de banheiro ou então ao escutar um barulho de ar-condicionado e isso gerará um comportamento referente à ação de tampar os ouvidos, né? Quanto à hipossensibilidade sensorial, né? Essas pessoas, elas podem ser hipossensíveis a esses estímulos, né? Já falados anteriormente. Então, por exemplo, uma pessoa com autismo, ao levar uma queda, se machucar, ele pode não expressar uma reação de dor devido à sua hipossensibilidade tátil. Continuando, né? E para relembrar, né? Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quais seriam as principais características das pessoas com transtorno do espectro autista? Então, para responder essa pergunta, né? Eu vou mostrar um vídeo, né? Que traz as 10 coisas que toda pessoa com autismo gostaria que você soubesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bem, alunos, como vocês puderam ver no vídeo, né? Nós lembramos algumas características referentes aos transtornos do espectro autista, tá? E essas características vão ser essenciais para que vocês possam desenvolver práticas educativas em sala de aula a partir de usos e estratégias de ensino-aprendizagem para esses indivíduos, né? Onde, na vídeo-aula 2, a professora Débora Mara Pereira vai estar relatando para vocês alguns desses recursos e dessas estratégias para atender as especificidades e as habilidades dessas pessoas, ok? Eu trouxe aqui algumas referências, como Cleen, Riviere, Williams e Wright, que está neste livro aqui, Convivendo com Autismo e Síndrome de Asperger, Estratégias Práticas para Pais e Profissionais. Então, é um livro que eu gosto muito de usar, pois ele traz a essência do que é ser uma pessoa com transtorno do espectro autista, né? Bem como suas principais características e o porquê que elas se manifestam nesses sujeitos. Além disso, traz também estratégias para profissionais que queiram auxiliar esses alunos a minimizar alguns comportamentos, né? Que eles possam manifestar nas áreas de linguagem, comunicação, socialização e comportamentos e interesses específicos. Bem, alunos, gostaria de agradecer, certo? Espero ter contribuído com os conhecimentos acerca dessa temática, né? E ter proposto a vocês um olhar mais sensível para essas pessoas que apresentam características tão peculiares, tá? Então, meu e-mail de contatos é mariana.orrico.ifrn.edu.br E o meu Twitter pessoal é autismo__nees Onde eu trago algumas experiências e algumas explicações sobre esse tipo de transtorno, tá? Bons estudos e até a próxima aula!